Fala galera, aqui é o Vagabinho, seu amiguinho Nossa, que intro bosta Mano, hoje eu tô de Batmóvel Eu vou aqui jogar o treino da gurizada, tá ligado? E tipo assim, mano, só famo, tá ligado? Tô empolgadão aqui com o Batmóvel Já separei aqui os treinos que eu baixei da gurizada, né? Tem esse aqui do Byte, mano, Redirects Tem o Slender aqui do Slender Training Pack E tem o do LucasRP do Moigás Que eu gostei desse título, Moigás Então beleza, vamos começar aqui pelo Redirects Do Byte, sei lá, mano Byte, ou é, pode ser Byte Ah, mano, não importa, mano, vamos lá Sete níveis, Redirects Urban Center, vamos ver das qual é que é Tá Hum, tá, beleza Tem que meter ali no golzinho, a bola Vem no ângulo que a gente tem que Ah, jogar no golzinho Quase, mano, tem que pegar um pouquinho na pontinha do carro Aí pra fazer Aê, mano, tipo isso Pegar na pontinha pra ela descer E pro lado, né? A gente tem que fazer isso Fazer a bola descer e ir pro ladinho, ó Dez Nice Nice, vamos ver esse aqui Tá Aqui tem que jogar pra baixo Quase, quase Jogamos pra baixo Como é que eu tenho essa facinha de jogar pro lado Como que vai pro lado? Eu sou muito atar, mano Como que essa bola foi pro lado? Deixa eu ver Eu tenho essa facinha de De fazer esse tipo de coisa, olha Jogar na trave assim Sem mais, sem menos Quase É melhor mesmo jogar assim na pontinha Ou foi agora Não foi? Nossa, não foi Ah, não, 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 não Se foi trave eu vou ficar bolado Eu não vi direito Na minha visão não deu pra ver porra nenhuma, na verdade Ah, pode crer Pode crer então, jogo Pode crer Pode crer Eu vou demorar pra fazer por causa disso Porque Taquei duas na trave assim Nada viernes Vou jogar pra baixo Tem que tomar mais calma Aê, foi, manos Agora foi Se Bater esse na trave de novo É Alguma coisa ia ficar quente aqui, hein Nossa Que gol, que gol É o vagabinho Vamos ver a balavinha Eu jogo agora o meu carro aqui Não Tá, tem que tipo subir um pouquinho E Tu Nossa, foi, mano Foi já Achei que ia errar isso aqui Deixa eu ver Foi bonito Tu Hellfire Maroto 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 Vamos ver, a bola vai Não, 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 não Ah, não deu pra pegar Ela não veio muito alta Então dá pra gente Ficar mais de boas Ó, lá no ângulo Lá no ângulo Inferior esquerdo Na toca da coruja Foi bonito Ó Foi bonito Por causa do lugar que eu joguei a bola, né Vou ver se aqui vai ser tipo um dunk Deixa eu ver Vou pegar um dunk Talvez Ou seja direto Deixa eu ver Ah, eu acho que é direto mesmo Talvez Aê, mano Aê, foi Nossa Achei que ia acabar o tempo na hora Bom, demorei um pouco Que fazer isso aqui, ó Mas foi bonitinho Fui direto Não sei se a intenção vai fazer o dunk Ou ir direto Mas fui direto Nice, nice Vouzinho maroto Vouzinho maroto Vamos ver o que tem que fazer, né O que? Tá Entendi Acho que tem que tipo Pular Nó Nó Quantos por hora que foi isso? Meu Deus Menos de 140 Nem comi uma 126, mano Ficou muito rápido Muito rapidones Ó, o que que eu fiz? Eu errei Eu errei uma bola dessa Aqui tá de boa A bola vem rasteirinho Rasteirinho não Vem devagarzinho A gente pode ir com calma Aí, jogar no cantinho Sem estresse Sem problemas Demaciadamente grandes Beleza Completamos aqui o primeiro treino Striker All-Star Training Não, não, não Ah, cliquei errado Eu cliquei pra jogar de novo Vamos trocar aqui o treino Não sei porque eu cliquei pra jogar de novo Vamos agora fazer esse aqui Ó, mano Do Slender, mano Slender Training Pack Tem 10 fasezinhas Vamos lá Ver qual é que é A bola vai... Não A bola não sobe O A Tá Vó Gulas Até me assustei um pouquinho Achei que a bola ia pra uma parede Ela saiu Mas deu pra fazer um gol bonitinho Tocar e pegar o Dunk O Dunk foi bonito Foi Foi legal, foi legal Vê se que vai Vai ser o que agora? Ah, tá Um Dunk Um Dunk Não Quase de primeira de novo Quase Ia lá no ângulo Não Ia lá no ângulo Ah, sai meio torto Essa Ih, deu certo Ih, deu certo Eu fui um pouquinho ali na parede Não sei porquê Olha aí Sai meio Estranho Mas ó Foi legal Foi legal Vamos ver se aqui a bola vai Acaba até ali Tá, a gente pula E Faz Tá, o chute não foi aqui Elas coisas Bonitas, né Foi pro chão Foi pro chão Mas tá valendo Tá valendo Tum Tá valendo Vamos ver se aqui Tá, isso que eu entendi Acho que tem que subir aqui na bochecha do gol E completar Ela Ah, tá Saquei Só que pena que eu não sei subir Aqui no lado Nossa, mano Eu não sei fazer Tem que subir na parte Meu Deus Eu sou Meio Eu sou um lixo em subir aqui Mano Não Calma aí Calma Moisés Aê Nice Bonito Depois de 400 milhões de tentativas Tendo subir ali Na quarta Que deu certo Eu acho Golaço Golaço Vamos ver Vou ter que subir na parede Acho que sim Deixa eu ver Sober aqui Tá, saquei Saquei Mas acho que dá pra fazer outra coisa Acho que dá pra subir aqui Subir aqui E tentar fazer um gol Ah, quatro Aê Bonito gol Bonito Eu tenho que melhorar nesse meu último chute Na finalização Tô chutando muito pro chão Nossa, foi legal Foi legal Foi legal Tá É a mesma coisa que o de antes Só que Do outro Ah, não Do travessão Aí tu me trola Você tá chutando esse aqui Fazer a mesma coisa que o de antes Não, tá Chutei pro lado Aparentemente Eu gosto de chutar Fora do gol Como vocês puderam ver Agora de novo Chutar no travessão É um fetiche que eu tenho Aí, agora foi Tem um fetiche pro travessão Mano, não é possível Não é possível Vou ter que subir na parede Subir aqui Tu Ah, errei a bola Como tu errei a bola? Aí don't know também Tá, não tô aqui Vou precisar no dunk Não Um nó Um nó Foi? Eu ia tentar dar um toque Pra pegar no dunk Mas foi direto Beleza então Beleza Vou ver a bola vem reta É isso Minha da bola vem reta Ele dá um toque Já sobe aqui Sobe aqui Dá um toquezinho Com Não Tá Eu já fui muito pra frente Com o meu Por que que eu Ah, misclick Não sei por que eu fiz um heavy dash Daí misclick Apavorei Aí Beleza Nice 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 A bola vai na parede Tá fazendo ceiling Não A bola vai muito forte Pro ceiling Vou tentar fazer um All drag mesmo Tipo um dunk Talvez Dá um Toque E pro Dunk Como Como Eu sou tão lixo assim Ao ponto de errar Uma bola De essa Aí Agora não errei Agora não errei Bonitinho Bonitinho Né Mas Nada Demaciadamente Ó Esse aqui é a mesma coisa Ah Esse aqui sim Ó drag Acho que o de antes Era pra ter feito Um ceiling Talvez Pra errar o dunk Tá Fazer um Um Não Não Fui muito pra cima Não sei por que Não sei por que Só vou conduzir aqui Vou conduzir No travessão Óbvio né Porque eu não Não sei acertar No meio do gol Tipo a Ah Se eu errar de novo Ah não mano Como que pode Eu errar tanto Se essa não entra Eu juro que eu fecho Uma Rocket League Eu desinstalo Vendo meu PC Mano Nossa Beleza Então computamos aqui O treino Striker 20% Acho que é do Slender Né Computamos o segundo treino Fizemos o do Bait Do Slender Vamos fazer esse aqui Mano My Guys Do Lucas Oito fasezinhas Gostei do nome My Guys My Guys These are here Vamos ver Ó Sobe A gente tem que subir aqui Ah não Eu já tinha perdido O tempo do Do Jump Tem que ir um pouquinho Mais lixero Um pouquinho mais lixero Ae Nossa Lá no cantinho Foi bonitinho Eu gosto de subir na parede Assim e fazer esses gols É da hora É da hora Esse aqui tem que subir na parede Também Acho que sim Subir aqui Surtar aqui Do Completo Não Que Eu achei Nossa Essa na minha visão Parecia muito que ia entrar Se é Ok Ó Creighton Ae Agora foi Agora foi De 3 chutes 2 na trave 1 gol Tem que ser assim Mais de 65% Tem que ir na trave Ah Não Muito forte Se é louco A bola Nossa A bola pegou uma velocidade Muito aleatória Não 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 Como velho Eu até me Nã Tem que chutar por chão Não tem como Nã Cara Não é possível Não É Ae mano Chutando por chão é fácil Não é possível Alguém Alguém conta Por favor Quanto chute na trave Eu dei só nesse vídeo aqui Até agora Meu Deus Manos Não Me brisei agora Ó Olaço Olaço Chutão pra baixo Marotamente Maroto Tu Nó Bonito Bonito Vamos ver se tem que subir aqui Na parede Sai aqui Agora Não Não Hoje é dia da trave Ae O daquizinha a gente pega Pelo menos O daquizinha a gente pegou Porque se a gente fosse direto Pro chute de novo Ia ser um risco De um chute na trave novamente Que que é isso Tá Não sei o que eu fiz agora Tá dando um toque Não Não Tá Vamos ir pra essa bola Não sei se essa é a intenção Tá A gente trapaceou mesmo Ah Por favor Alguém conta aí Quantos chutes na trave Eu dei Porque Não pode ser realidade Uma coisa de essas Ah Quase Essa não foi atrás Essa foi por cima mesmo Aí Foi lá no canto Lá no cantinho Golzinho bonitinho Golzinho bonitinho Esse aqui tem que Chutar Sim Não Tá pegado de bicicleta Tu É Não foi uma bicicleta né Pegou A parte errada do carro Mas Tá valendo Beleza mano Completamos os três treinos De striker Muito bons treinos Mano Só tô decepcionado comigo Cara Muita trave Treino do Byte Do Slender E do LucasRP E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do videozinho mano Se você chegou até aqui Não se esqueça de deixar o like Porque quer dizer que você Eu te entretei até esse momento Do vídeo Beleza Então deixa o like Que me ajuda muito Tipo o Youtube É meio bugadão Às vezes não notifica Não manda vídeo Na aba dos recomendados Então dá o like aí Que não custa nada Beleza E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do videozinho O dia da trave né Pelo jeito Porque Não é esse aqui Eu bati o recorde mano Eu sou um cara que Chuta muito na trave Mas Hoje foi Espetacular Espetacularmente trave Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do videozinho Aquele abraço E nos vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui Tchau Tchau Tchau